Bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje mais uma vez aqui com a Verônica, porque o vídeo dela teve uma repercussão muito grande, muita gente chamando no Instagram dela, muitas dúvidas e a gente veio aqui esclarecer com a ajuda da Verônica essas dúvidas. E o melhor, vai te explicar como você vai ter a sua conta bancária aqui em Portugal. Então vem comigo que esse vídeo tá incrível. Verônica, muito obrigado pela sua disponibilidade, o dia de folga dela, gente, e ela gentilmente atendeu o nosso pedido e veio aqui tirar nossas dúvidas. Verônica, a questão é o seguinte, a gente mencionou como abrir conta em banco no vídeo passado e foi uma repercussão muito grande, muita gente falando, muita gente perguntando que tive a ideia de trazer a Verônica de novo pra poder dar conta desse chamado. Ela também teve muitos chamados no Instagram. Muito, graças a Deus. Muitas pessoas falando, graças a Deus, é isso aí. Peraí, deixa o sino ali parar. Isso vai pro making of. Eu ia escondi a te falar, não esquece de guardar isso aí, me mandar não. Vamos lá. Continuando, então devido a repercussão muito grande desse vídeo, o interesse de abrir conta é muito grande, claro, é uma coisa que a gente precisa muito aqui em Portugal, a Verônica está aqui no seu dia de folga pra tirar nossas dúvidas. Verônica, teve algumas coisas que mudaram, não foi? Então, primeiramente obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, é uma honra, né? Então, as mudanças foram poucas. Graças a Deus não mudou muita coisa. Mas, parece até que te ouviram mesmo. Você falou que mudava rápido. É, porque no vídeo passado a gente mencionou isso, que aqui as coisas estão sempre mudando, e é por isso que a gente vai sempre atualizando. O vídeo que eu fiz semana passada já é antigo, agora é o vídeo novo. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, e assiste esse vídeo completo, porque a Verônica vai te dar muita informação pra você que quer ter uma conta bancária aqui em Portugal. Lembrando que a conta, os requisitos que ela vai falar é pro novo banco, que é a empresa que ela trabalha. Outro banco de Portugal pode ser diferente as regras e os requisitos. Então, vamos lá. Pra gente abrir uma conta bancária hoje em Portugal, o que é necessário? O que eu preciso pra ter uma conta aqui em Portugal? Como eu falei no vídeo anterior, são os documentos de base, né, que são o NIF, o NIS, só que tem detalhes. E por isso que é importante, e por isso que eu tenho, gente, esse probleminha do tempo, de não responder vocês de imediato, de não conseguir resolver tudo pra já. Porque eu tenho que analisar os documentos, eu tenho que olhar como que está, porque o NIF, ele não pode ter mais de um ano, e ele também não pode estar com a morada daqui. Se ele estiver com a morada daqui, nós vamos utilizá-lo, mas aí o cliente já tem que ter uma fatura do Brasil, comprovando a morada no Brasil, pra anexar junto com esses documentos. Porque é uma conta pra estrangeiro, né? Exato. Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos falar do NIF. Pra você ter o NIF, é muito simples. Você vem pra Portugal, claro, legalizado, com o visto de procura de trabalho. Chegando aqui, você vai recorrer a um representante fiscal, uma pessoa que vai assinar por você na hora de emitir o seu NIF, português ou alguém residente que já tenha o título de residência. Esse NIF, quando você tira, ele vem com o endereço do Brasil, porque você está chegando. O seu endereço é do Brasil ainda. Então, esse documento com o endereço do Brasil é que é necessário pra abrir a conta em banco. O que acontece é que depois que a gente tira a nossa residência, a gente já altera a morada do NIF, que é o endereço, e já vai ter o endereço daqui de Portugal. E aí, nesse caso, já não é mais aceito pra abrir a conta, né? E é importante trazer um comprovante de morada do Brasil pra cá. Comprovante de morada, um comprovante de endereço, gente. Papel de luz, de água, de telefone. O meu foi de telefone. Qualquer coisa que comprove o seu endereço lá no Brasil e que seja no seu nome. Esse papel, esse comprovante vai ser muito útil pra você aqui em Portugal. Muita gente não traz porque acha que não vai ser preciso, porque já que vai morar em Portugal, o endereço vai ser de Portugal. Mas até isso acontecer, a gente precisa do comprovante de endereço do Brasil. E isso para o NIF, certo? O NIS é outro documento da Segurança Social, que você pode tirar ele de forma online. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como tirar gratuitamente esse documento. Mas caso você tenha dificuldade, pode falar com a gente no Instagram, que a gente vai indicar tanto um representante fiscal pra você tirar o seu NIF, como alguém que vai fazer o NIS pra você. Fala com a gente no Instagram ou fala com a Mônica lá no link do Malachê, no WhatsApp, que ela vai encaminhar você pra um representante e você pode chegar aqui já com o seu NIF agendado. Mas vamos lá, o NIS, como eu disse, é de forma online. Você tira, ele demora uns dias pra sair. É muito comum pessoas estarem esperando pelo NIS pra poder abrir a conta, né? Aí no caso, se o NIS tá demorando, Verônica, demorou, o NIS não quer sair, já tem um mês e eu quero a minha conta. Qual é o outro passo? O que eu faço se eu não tenho o NIS? Agora ficou apenas o meio de ou ter o atestado de morada pra comprovar a sua morada ou a fatura, porque eles não aceitam o contrato, apenas a fatura. A única mudança que teve é porque a gente estava utilizando os contratos. Agora já não podemos mais, é apenas a fatura mesmo. Tem que ser uma carta, gente. É por isso que eu falo que o atendimento é uma coisa importante. Eu me dedico ao máximo porque eu vou analisar a sua situação e procurar uma solução. Então é diferente de você chegar em alguém e falar, não tem, ó, então não dá. Então, se não tem, a gente vai ver se consegue uma fatura, uma correspondência, uma foto bem feita de uma correspondência, gente. A gente consegue usar. Olha, uma fatura. E pra você ter uma fatura muito rápido aqui em Portugal, é você chegar aqui e já fazer o seu plano de telefone. Antes, Verônica, eu dizia pras pessoas assim, ó, chega aqui e você compra um chip no aeroporto, um chip pré-pago. Agora eu já não falo mais isso. Faz um plano. Por quê? Com o plano, você vai pagar mais ou menos o mesmo preço de um chip pré-pago, 15 euros de crédito, você coloca por mês. Com o plano, você vai pagar 18. E o que é melhor? Com o plano, você vai ter um contrato, vai assinar, e ali já vai ser o seu primeiro comprovante de endereço. Por quê? Dias depois, vai chegar uma fatura na sua casa. Mesmo que você esteja fazendo o plano, vamos supor, no dia 20, está perto do final do mês, quando for no final do mês, no início do outro mês, já chega uma fatura pra você. E aquela fatura, ela já vai servir de comprovante de morada, comprovativo de morada, como chama aqui, que é o famoso comprovante de endereço. E com esse documento, você consegue levar pro banco. Não é isso, Verônica? Exatamente. Então, NIF, comprovante de morada, que é o comprovante de endereço, o que mais que a gente precisa? O NIS, se já estiver com a morada aqui de Portugal, se tiver morada de Portugal, podemos usar o NIS, sem problema nenhum. Então, o que acontece? O NIS, ele já tem que ter a morada daqui pra gente utilizar ele como comprovante de morada. Porque se ele não tiver, a gente não consegue utilizar. Se tiver com o do Brasil, não adianta. Então? Se não tiver o NIS com a morada daqui de Portugal, a gente pode usar o atestado de morada ou uma fatura. É, o atestado de morada. Então, o atestado de morada é um pouco mais difícil pra você conseguir. Tem que recorrer a um contrato de arrendamento ou um contrato de trabalho. E quando a gente chega, a gente ainda não tem um trabalho ou uma casa no nosso nome. Então, a saída é uma fatura, como ela mencionou agora. Fazendo um plano de qualquer operadora mais barata. Porque você vai fazer um plano só pra utilizar o telefone, os dados móveis, internet, que você precisa. É muito essencial aqui. E aproveita pra ter o seu primeiro comprovante de endereço. E lembrando que todos com prazo de 12 meses. O NIF. O que que acontece no caso também do NIF, gente? Outro detalhe. É cheio de detalhes. O NIF, se tiver mais de um ano, tem que estar com a morada daqui. Praticamente todos os NIF com mais de um ano, eles vão estar com a morada daqui. Já tem que ter alterado a morada fiscal. Se já tiver feita a alteração, aí já tem que ter o comprovante do Brasil, que a gente estava falando ainda há pouco. Tem que ter uma conta de alguma coisa, ou um boleto. Alguma coisa que tenha um endereço no Brasil e o seu nome nela, pra poder comprovar aquilo. Tudo tem o prazo de 12 meses também. Ainda tem esse detalhe. Então agora, é outra situação. Vamos supor que você já está aqui em Portugal há um ano. O seu NIF já foi alterado a morada fiscal, já tem um novo endereço. E você quer abrir uma conta no novo banco. Então nesse caso, é essa situação que você mencionou, não é isso? Exato. Tem que ter um comprovante do Brasil. comprovante do Brasil. Então, de todo jeito, pra você abrir uma conta, você tem que ter NIF, NIS, um comprovativo de morada e o endereço do Brasil. Se tiver tudo isso, de um jeito ou de outro, sua conta vai ser aberta. Não é isso? Exato. Paga quanto, Verônica, pra abrir a conta? Me seguir no Instagram. Segui a Verônica. E mandar foto pra mim, que uma cliente fez isso, eu me apaixonei agora. Quero que todo mundo faça. Gente, a Verônica ganhou alguns seguidores no vídeo passado. Quem não seguiu ela, vamos seguir nesse vídeo também. vale muito a pena porque ela todo dia tá lá no Stories, é muito ativa e além de ser divertido os Stories dela, é informativo também. Então, segue a Verônica, faça como eu, já segui o Instagram dela. E aí, qualquer dúvida, Verônica, pode perguntar pra você? Pode, pode estar me mandando mensagem. Pode perguntar. Pode ligar. Ela vai analisar a sua situação. Se ela não responder na hora, é normal, gente. É muita gente pra atender. Lembrando que ela tem muita boa vontade pra te atender. Então, tem umas pessoas aí que é meio mal educada, fica reclamando da demora. calma, gente. É muita gente, né? É difícil a gente atender todo mundo. Ainda mais que ela tem uma jornada dupla, uma jornada tripla. Ela trabalha em várias coisas, então, é complicado conciliar. Mas fala lá, chama ela no Instagram que ela vai te orientar melhor de como abrir a conta em banco, caso você precise. Exato. E eu queria até me justificar, porque alguns clientes, né, perguntam, ah, eu mandei mensagem ontem, Verônica e tal, e eu peço desculpas, gente. Não é por querer. É porque realmente, ó, eu tenho um horário muito puxado no restaurante ainda, né? Então, eu tenho que entrar lá, eu não posso ficar respondendo mensagens. Então, infelizmente, vai demorar um pouquinho ali, mas eu tô dormindo quatro horas por dia pra tentar atender todo mundo e manter uma uma fila de espera não muito grande. Mas logo eu vou conseguindo organizar isso daí, vai ficar mais rápido, vai ficar melhor, gente. Vai melhorar. Então, Verônica, fora esses documentos que a gente falou aqui, são os documentos base, os primeiros, quais são os outros que a gente tem que ter também? Ainda, não sei até que dia, não sei até quando, como a gente já falou, pode mudar amanhã, pode mudar a qualquer momento, ainda podemos usar os contra-cheques do Brasil no lugar do contrato de trabalho pra quem ainda não tem. Mas, quem tem contrato de trabalho, gente, é muito melhor, muito, muito mais prático. Um contrato de trabalho ou um contra-cheque do Brasil com menos de um ano. Ainda estão se utilizando. O contrato de trabalho vai resolver muita coisa na sua vida aqui em Portugal. Então, foca no contrato de trabalho. Com o contrato, como ela tá dizendo, já é bem facinho abrir a conta e caso você não tenha contra-cheque do Brasil com menos de um ano, comprovando que você ganhou algum dinheiro, que tem dinheiro pra usar no banco. E se caso o trabalho, às vezes a gente vai, trabalha um, dois meses, não pega o contrato ainda, mas tem um recibo. Se tiver o recibo, serve também. Legal. Aí como é que funciona? A pessoa te envia os documentos, você faz um agendamento? Uma questão maravilhosa que você colocou aqui agora, que eu precisava até responder. Ninguém é obrigado a me enviar documentos. Vou deixar isso muito claro aqui. Não tem obrigação de me enviar documento algum. Não tem. Só o que que acontece? Você pode chegar na agência lá e por causa do seu NIF, vamos supor que o seu NIF tem mais de um ano, eu não vi o seu documento, você levou ele da mesma forma, não vai abrir a conta, gente. O funcionário que está lá, ele não vai perder o tempo dele te explicando, te ajudando a arrumar outro, como é que faz. Não, não. Tá errado? Não abrimos, você vai ter que voltar outro dia. Então assim, quando me enviam a documentação, eu já te confirmo, eu já vou te avisar o que pode, se tá certo, se não tá, a gente vai organizar pra pegar o certo, pra você levar. igual nesse caso do NIF, parece um detalhe bobo, mas tem gente que já voltou pra trás sem abrir a conta por causa disso. É. Se eu olho o seu documento, falo, ih, já tem mais de um ano, você precisa ter o outro, tem que ter um comprovante do Brasil, já me envia, por favor? Já me envia, chegar lá é muito mais prático, gente. Show, legal, gente. Aí, aí o que acontece, tu faz um agendamento, quando tu analisa o documento... Eu vou te agendar pra agência que ficar melhor e mais acessível pra você. Enviou a documentação, tá ok, o pessoal do banco que você me indicar. Olha, Verônica, eu moro aqui na Trofa, pra mim o melhor é o que do centro, né, então, me enviando a documentação, eu vou fazer a abertura da conta e vou enviar pra o lugar que você me indicar. Eu moro na Trofa, então o melhor lugar vai ser na Trofa. Então a gente vai encaminhar pra Trofa, você vai vir aqui, já vai ter o seu agendamento, você vai vir pra... Com os documentos originais, vai vir com 50 euros pra depósito em conta, se for aqui na região, se não, se for em Lisboa, 250. Vai vir, faz a assinatura, já sai com cartão-chave, tudo feito e finalizada a sua conta. Legal, top, então, isso é bom porque ela pode abrir, pode fazer um agendamento pra você em qualquer lugar do país. Então se você tá numa cidade longe, fala com ela que ela vai conseguir um agendamento pra você. Exato isso, se não quiser mandar documentação, ok, mas eu vou precisar que você, pelo menos, escreva seu nome e o seu número de contribuinte, porque eu preciso indicar o cliente tal vai estar aí a tal hora pra abrir a conta dele, sem me responsabilizar se faltar algum detalhe e que você sai de lá sem assinar a conta. Isso daí eu já não me responsabilizo porque eu não vi a documentação. Mas se faltar, me chame, eu vou te ajudar, te organizo. O que que faltou? O que que foi que aconteceu? Eu vou te auxiliar e você retorna na agência e finaliza a conta, tá? Eu só tô avisando porque, ah, eu sou obrigada a mandar documentação e as pessoas estão com razão, gente. Eu concordo com todo mundo que não quer enviar uma documentação por medo. Isso é normal, no mundo de hoje isso é totalmente normal e eu compreendo. Mas preciso explicar a situação também do meu lado que eu não consigo abrir e deixar tudo organizado sem que me envia a documentação. Então pronto, gente, essas são as informações para abrir conta no novo banco. Fale diretamente com a Verônica, o Instagram dela tá aí na descrição. Com certeza você vai abrir a sua conta com um agendamento sem correr para um lado e para o outro atrás de conta bancária. Muito obrigado, Verônica, pela sua disponibilidade de estar aqui tirando nossas dúvidas. Eu que agradeço. Esclarecendo e fique à vontade, a casa é sua. Em breve a Verônica vai voltar aqui para falar com a gente sobre seguro-saúde. Exato. Eu tô fechando o meu seguro, eu tô esperando fechar para eu poder mostrar para vocês, porque a Verônica já tem o dela, ela usa, eu quero usar o meu para poder mostrar para vocês como é que é e ela vai estar esclarecendo para a gente aqui em breve. Aguarde, tem muito conteúdo bacana para vir. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado, Verônica, até a próxima. Eu te agradeço. E tchau, gente. Vem morar em Portugal, planejamento é o diferencial, vamos te mostrar na nossa companhia, com dicas e risadas, tudo vai ficar legal, vem descobrir os segredos de Portugal. Tchau, tchau, tchau.